Olá pessoal, vamos para um tour aqui por Buenos Aires, aqui é a Praça de Maio. Tem muitas estatuetas bonitas, estátuas bonitas, e aqui tem uma estátua mais bonita ainda, e aqui tem a famosa Casa Rosada, que tem esse nome porque ela é rosa, obviamente, e porque eles pintaram ela com, antigamente, com tinta de sangue de boi, diluída em sangue de boi, um negócio assim, e por isso ela ficou dessa cor. E esse é o Sages, nosso guia turístico, manda um salve. Olá, como vai? Tudo bom? Quem é esse cara aqui da... São Paulo Pinto. Ah, sim. Centro Cultural, como se lê? Kirchner. E aquela estátua, que eu acho especialmente bonita. Olhe, aqui é a Ponte da Mulher. Essa é a Ponte da Mulher, né? Bonito. Bonito. Estamos em Porto Madeiro. Porto Madeiro. Opa. E ali, nós temos esse restaurante com o nome ótimo. Eu só vou deixar essa informação para vocês. E é isso. Se liga nesse restaurante, que bonito. Deve ser só o nome. Gostaria de ir para outro país, fazer um restaurante com o nome... Aqui, olha, o Parque de las Mujeres Argentinas. Muito bonito, perfeito fazer um piquenique. Barulhos de pássaro para todo lado. Aqui seria ótimo fazer um furmite. Já fez? Aqui, aqui a gente faz um furmite. Aqui? Aqui. Meu melhor amigo, eu venho aqui e pego uma planta dessa parada. Ele tem um... Quantinhas? Uma piscina pequena parada das taparugas que tem aqui. Ah, sim. Mousset e outras taparugas da água. Muito legal. Passeio da Glória. É a Fusca Com. Que isso, cara? Enfim, a praia de Buenos Aires, a lendária, porque eu nunca vi o mar em Buenos Aires. Salve, salve de Buenos Aires. Não é o mar. Como que não é o mar? Não, é o rio. É o rio? Não é, não. Olha no mapa direito. Chega mais perto. Agora sim, um monte de entulho, que é o nosso... E tá frio pra caralho. Aqui é a Ponte da Mulher. E ali, um barco que é um museu. Pensa no shopping bonito. Como é o nome desse shopping mesmo? Galeria Pacífica. Isso aí mesmo. Tá frio. Tchau, tchau.